Estádio do Mojimirim Esporte Clube. Hoje pela manhã, a pedido do prefeito Paulo de Oliveira e Silva de Mojimirim, o deputado estadual Barros Munhoz anunciou a retirada de forma definitiva do projeto de lei nº 441 de 2018 de sua autoria, que autorizava a Fazenda do Estado a alienar, mediante doação ao município de Mojimirim, os direitos possessórios da área em que se situa o estádio Vaio Chaves do Mojimirim Esporte Clube. A solenidade que tratou do tema ocorreu na manhã desta sexta-feira na Estação Educação. No documento apresentado, o deputado enfatiza o pedido do prefeito e da população de Mojimirim para que o terreno permaneça como patrimônio da agremiação, respeitando os efeitos gerados pela lei que firmou a doação por parte do Estado ao clube em 1947. Mostra imagens da reunião que aconteceu hoje cedo lá e eu vou até explicar para vocês mais claramente. O que acontece? O ex-prefeito Carlos Nelson Bueno, conversando com o deputado, falou Olha, o Mojimirim está numa situação complicada, está com uma diretoria lá que só faz... Bom, vocês entenderam, né? E está a ponto de acabar. O prefeito Carlos Nelson mostrou interesse de que o estádio viesse para o município. E o Barros Munhoz atendeu o pedido do ex-prefeito Carlos Nelson. Por quê? Porque a área do estádio foi doada para o Mojimirim em 1947 para atividades esportivas, que não estão acontecendo nesse momento. E há uma preocupação que a atual diretoria do Mojimirim, bastante polêmica, venda o estádio, transforme num shopping center. O prefeito Paulo Silva, com um grupo que luta bravamente para tentar destituir a diretoria que está lá e mergulhou a equipe num verdadeiro caos administrativo, financeiro e competitivo, eles são contra que o estádio venha para o município. Por quê? Se o estádio vier para o município, o time praticamente acaba e eles não têm mais nenhuma briga. O time acabando, o que acontece? Todas as disputas, todos os litígios em que o clube está envolvido, ele perde naturalmente. Inclusive os CTs de Mojiguassu que estão em disputa judicial com o ex-presidente Rivaldo. Então, o prefeito Paulo Silva fez esse pedido para o Barros Munhoz, pedido também endossado por esse grupo de defensores do Mojiminim Esporte Clube. E o deputado esteve hoje em Mojiminim para reforçar que está mudando tudo e que vai retirar o seu projeto e que o estádio permanece para o Mojiminim Esporte Clube. Vamos ouvir o que o prefeito disse e o que o deputado disse. Então, a nossa luta é que essa instituição, Mojiminim Esporte Clube, persista, que ela não seja extinta. Então, eu tomei a liberdade de divergir do outro prefeito de que a prefeitura não tem interesse em contribuir pelo fim dessa instituição. Acho que ela tem que continuar, ela tem uma história linda que precisa persistir. Essa estação aqui tem 150 anos. O Mojiminim Esporte Clube é um pouco menos. Para se ter ideia da importância da história desse tipo. Então, antes da campanha, depois das eleições, a gente se encontrou. Eu já estava participando desse movimento e dessa luta e assumi o compromisso de procurar o deputado para trazê-lo para a nossa luta também. A luta quer da preservação desse patrimônio cultural da nossa cidade e da nossa região. E eu agradeço o alerta que vocês me deram. Eu estava achando que estava certo. Eu estava achando que era do interesse do povo de Mojiminim. Transferir o estádio. E, olha, vou dizer com muita frateza, até com muita tristeza, porque o nosso medo virou e voltou. Injuliação, o craque daquele, alguém que saiu de Mojiminim e se projetou, foi um grande craque do Brasil, mas foi no círculo do povo. E foi no círculo da cidade. Muito bem. Achando que nós estávamos fazendo o bem e propus esse projeto. Achei que era o interesse do povo. Com a data de 1º de fevereiro, no dia 2, eu envio a você esse documento protocolado na Assembleia. Então, muito obrigado a vocês. Eu me permiti fazer isso. Obrigado.